O presidente desta comissão, da CCJ, como também nas demais comissões, ele vai designar um relator. Isso é o papel do presidente da comissão. Ele designa um relator ou ele avoca. O que é avoca? Ele mesmo vai relatar aquela matéria. A partir da hora que ele designou um relator, aquele relator está apto para fazer o relatório, que foi o que vocês estudaram hoje de manhã com o Armando, sobre aquela matéria. E o que ele vai analisar quando está na CCJ? Ele vai analisar toda a matéria? Então, o que ele vai analisar lá na CCJ? O que nós acabamos de conversar. A constitucionalidade, a legalidade, se ele realmente, aquele autor, pode iniciar o processo e se ele está dentro das normas legislativas, que é o que vocês estudaram com o Armando hoje, no período da manhã. Ficou claro, então, o que a CCJ faz? Ela analisa, no aspecto legal, aquela matéria. Tranquilo? O relator vai dar um parecer e vai dizer, analisando todo o processo, dizer se esse processo pode prosseguir tramitando, porque ele está dentro das normas, ele é legal, ele não fere a Constituição, ele não fere uma outra legislação. Então, ele analisa toda a parte, todo o aspecto legal da matéria. O relator, ele apresenta o parecer dele em uma reunião da comissão. Correto? Aquele é o parecer, até então, do relator. A partir da hora que ele apresenta o relatório dele, que é o parecer dele, esse parecer é colocado em discussão entre todos os deputados, como se nós aqui fôssemos um colegiado. Finge que nós somos os deputados de uma comissão. Eu sou a relatora, eu apresentei, eu li o meu relatório, e o presidente coloca em discussão. Qualquer deputado pode discordar do meu relatório. Ele pode discutir esse relatório, ele pode apresentar um voto vista. Então, como que ele faz para isso? Eu apresentei o meu relatório, o deputado João não concordou com o meu relatório, ele pede vista do processo, e ele vai suspender aquele trâmite naquele dia, o processo vai para o deputado João, e o deputado João vai analisar e vai emitir um voto vista sobre a matéria. Claro isso para vocês? A gente está aqui discutindo ainda o parecer. O que acontece se tiver mais dúvidas ainda? O outro deputado disse, não, essa matéria eu gostaria de fazer, ouvir também, tenho dúvidas, vou ouvir a Procuradoria-Geral do Estado. Ele pode pedir um diligenciamento para a Procuradoria-Geral do Estado, eu estou usando tudo supostamente, não quer dizer que seja somente a Procuradoria, eu estou dizendo, o que pode ser feito dentro desse projeto. E ele entra com requerimento, pedindo que seja diligenciado para suscitar algumas dúvidas que ele tem sobre o projeto. Então, tem vários recursos que em uma reunião de comissão, e daí depois nós vamos falar, aqui a gente está falando só de uma, mas esses recursos servem para todas, que o deputado pode ter para analisar aquela matéria. Resolveu o problema aqui, resolvido tudo, o que vai ser votado nesta comissão? O parecer do relator. A partir da hora que é votado esse parecer, ele vira parecer da comissão. Ele não é mais o parecer do deputado fulano, todos concordaram, ele vira o parecer da comissão de Constituição e Justiça. Fica claro isso para vocês? Então, o que nós votamos em uma comissão? O parecer de um relator. A partir da hora que ele é votado, ele vira o parecer daquela comissão, daquele órgão colegiado que elegeu aquele parecer como o dele. Se aquele órgão tivesse discordado, eles poderiam rejeitar o voto do relator e aprovar o voto vista do deputado que solicitou vista. Aquele voto vista será, se for rejeitado do relator, aquele será o parecer da comissão. Então, a gente está falando de pareceres. Ninguém vota na comissão o processo como um todo. O projeto legislativo, ele só vai ser votado ao final. Aonde, gente? Lá no plenário. Então, nós estamos fazendo toda a tramitação nas comissões. Então, votamos na CCJ. Qual é a possibilidade? Aprovamos o relatório. Correto? Aquele é o parecer da CCJ. E se for rejeitado? Se aquele projeto for rejeitado na CCJ. O que acontece? Vocês verificaram isso hoje de manhã? O parecer do relator é pela rejeição do projeto. Hoje foram rejeitados. A Lívia não está aqui. Mas hoje foram rejeitados, eu acredito que uns três, quatro processos, projetos legislativos na CCJ. O que acontece com esses processos? Ele é encaminhado para plenário, para conhecimento. Manda-se uma correspondência ao autor também, dizendo que o processo foi rejeitado, ele teve parecer por rejeição na CCJ. Ele é comunicado tanto ao autor quanto ao plenário, e o plenário vai concordar ou não com a rejeição. Então, o autor desse projeto, ele pode entrar com recurso em plenário, não concordando, e ele tem que ter argumentos com o parecer da CCJ. Ou simplesmente, se ele concordar, vai ser comunicado e ele vai ser arquivado. Então, se o parecer da CCJ for, pela incondicionalidade da matéria, se ela ferir qualquer regra quanto à juridicidade, ele vai ser arquivado. Ele não prossegue, se esse for o parecer. Agora, se o parecer for pela aprovação, ele vai para a comissão seguinte. Qual seria a comissão seguinte? Depende da matéria. Quando a matéria envolve orçamento público, quando ele tem algumas despesas públicas, ele vai para a comissão de finanças e tributação. Quando é da área privada, ele vai para a comissão de economia, a qual o SEBEM é o secretário. Ele vai passar pelo mesmo processo, só que cada comissão vai analisar no seu aspecto, que é o que diz o regimento interno. Finanças vai analisar o aspecto orçamentário e financeiro daquela matéria. Está correto o parecer? O parecer tem que ser relacionado ao orçamentário e financeiro. E na economia, nesse mesmo aspecto, quando for atinente à matéria privada. vai ser o mesmo processo, designa um relator, designa um relator, o relator tem todos os mesmos recursos que tem, que nós conversamos na CCJ. Vai ser votado o parecer, então nós aprovamos um parecer da CCJ, aprovamos um parecer da Finanças, e ele segue para a outra comissão. Qual é a comissão agora? Daí sim, que são comissões importantes, que são as comissões de mérito. E daí nós vamos analisar o que nessas comissões de mérito? O mérito daquela matéria. E daí nós temos diversas comissões. Se for relacionado ao meio turismo e meio ambiente, nós temos uma comissão. Transporte e desenvolvimento urbano, nós temos outra comissão. Nós temos comissão de trabalho, serviços públicos, comissão de saúde, comissão de ciências, tecnologia, minas e energias, vamos lá, que eu vou lembrar de todas as comissões. Comissão de educação, educação, cultura e desporto, é isso. Direitos, nós temos de direitos humanos. Muito bem, vamos lá, pode falar no microfone. Comissão de agricultura. Prevenção e combate às drogas. Muito bem, vamos lá. Agricultura e pesca. Agricultura e pesca. Vamos lá, defesa dos direitos da pessoa com deficiência, defesa dos direitos da criança e do adolescente. Direitos humanos. Aline, a tua comissão, Aline. Então, vocês verificaram, nós temos, além das duas comissões, mais 16 comissões de mérito. Toda matéria passa, no mínimo, por três comissões e, no máximo, por cinco comissões. Ali, nesta comissão de mérito, é onde nós vamos discutir todo o mérito dessa questão. E daí, entra, muitas vezes, audiências públicas. Vocês já verificaram alguma audiência pública? Já participaram de alguma? Muita diligência entra nas comissões de mérito, porque é ali que nós vamos verificar como esta matéria vai ser recepcionada pela sociedade, como nós vamos usá-la e se ela vai realmente ser eficaz e eficiente naquilo que é proposto. É na comissão de mérito onde nós analisamos... Isso, muito bem, Pedro. Pode falar. Pega o microfone. Vai lá. Eu falei eficácia, eficiência e impacto. Isso. Então, é ali onde nós vamos analisar a eficácia, a eficiência e o impacto da lei que nós estamos... Que nós não, que foi proposto aqui. Então, a nosso ver, e isso é a minha opinião, são nas comissões de mérito onde nós precisamos discutir realmente e é onde tem a parte mais importante da discussão. É se realmente essa lei vai causar... Que tipo de impacto ela vai causar na sociedade? Se ela é realmente emeritória? Vamos lá. O estudo da matéria em si é feito nas comissões. Quando ele chega para a votação no plenário, já é com base em todo o estudo que foi feito nas comissões. Então, normalmente, o público tem a ideia errónea de que é lá no plenário que está sendo feita a discussão. E, quando a matéria chega lá, os deputados já têm uma ideia bem concisa do que se trata e de como é que ela vai afetar e como é que ela vai agir. Então, o estudo em si da matéria é feito nas comissões. Então, vocês viram a importância do papel das comissões. Isso vem... Está ressaltando o que o Pedro está dizendo, que, quando vocês assistem, às vezes, uma matéria, uma votação na TVA, todos perguntam se mais votaram essa matéria em cinco minutos e dez minutos. Não é essa ideia que vocês têm, que os deputados não analisaram e não sabem o que estão votando. Ao contrário, gente, o processo legislativo não é um processo celere. Ele é um processo que tem que ser realmente demorado. Essa impactação, essa eficácia, essa eficiência da lei, e também aquilo que eu já conversei com vocês, que é feito pela CCJ, pela Finanças, e, às vezes, pelo serviço público, trabalho e serviço público, e depois, no mérito da matéria, quando ela é relacionada ao meio ambiente, tem que realmente analisar, e os deputados discutem isso amplamente nas comissões. Natália, se você me permite também, eu queria relembrar que, além dos deputados discutirem, também são feitas as audiências públicas, que era isso que a Natália perguntou, vocês disseram que ninguém apontou que já participou de alguma, mas é bom ficar antenado, porque sempre acontece audiência pública para discutir algum assunto importante. Então, quando a gente vê lá no plenário que estão votando em cinco minutos, de repente, a pessoa nem sabe que já foi amplamente discutido com a sociedade, porque um texto vira lei é uma coisa muito importante, não é? As leis não se criam assim, de uma hora para a outra. Então, elas são discutidas tanto aqui dentro quanto com a população lá fora. E uma das funções das comissões também é organizar as audiências públicas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. É isso aí, Juliana. Então, o que acontece? Uma matéria, quando está na comissão de mérito, o deputado pode, quando ele tem dúvida, pedir vista, que nós já conversamos, fazer diligenciamento, requerer um diligenciamento, e esse diligenciamento pode acontecer em qualquer das comissões, se está na comissão de transportes, os deputados que pertencem a essa comissão podem sugerir e votar um requerimento. Este requerimento vai ser encaminhado a todos os órgãos que, se tem dúvida sobre a matéria, por exemplo, pode encaminhar para a Fiesc, para a Secretaria de Obras, para o governo do Estado, para qualquer dúvida que suscitou neste projeto, se aprova um requerimento de diligenciamento. O que acontece quando aprova esse requerimento? Quando a comissão aprova? Essa matéria fica sobrestada por 30 dias, aguardando a resposta do diligenciamento. Então, a entidade tem até, a entidade, o órgão público, ela tem um prazo de 30 dias para responder o diligenciamento. A matéria não vai ser votada antes do retorno deste diligenciamento. Então, retornou o diligenciamento, ainda temos outro recurso, audiência pública. O que é uma audiência pública? Os deputados ainda não estão... não estão seguros da votação que eles irão fazer naquele momento. O que eles aprovam? O que eles sugerem? Um requerimento de diligenciamento, desculpa, de audiência pública. O que é uma audiência pública? É uma reunião estendida da comissão, para discutir com entidades e com a sociedade sobre aquela matéria. Então, se faz uma reunião, muitas vezes não aqui na Assembleia, nós vamos até a localidade ou ao município, onde está mais afeto, onde está mais próximo, para se discutir sobre aquele determinado tema. quem fala na reunião estendida da comissão, que é a audiência pública? Os deputados presentes. Geralmente, se convida pessoas que defendem a matéria, se convida também pessoas que são contrárias àquela matéria, que têm alguma opinião contrária, se ouve as duas opiniões e abre para discussão em público. Todos podem falar em uma audiência pública. se confecciona uma ata sobre essa audiência pública, onde tudo que está escrito lá vem para a matéria onde está sendo votada. Esta ata faz parte do processo e o relator vai ter mais subsídios para poder definir e votar e melhorar o seu parecer naquela comissão. Então, ele pode usar a audiência pública como subsídio para ele votar aquela matéria, para ele emitir um parecer naquela matéria. Então, essa discussão toda, após o término, é votado o relatório daquele relator novamente, porque a audiência pública, às vezes, não precisa ser solicitada somente pelo relator. Pode ser solicitada por qualquer outro membro daquela comissão. Ele vota, ele retorna, se coloca em votação o parecer dele e o parecer dele vai virar novamente o parecer daquela comissão. Isso está claro para vocês, porque, às vezes, eu fico falando e nós ficamos falando, para nós, o processo legislativo é muito simples. É o nosso dia a dia, o que a gente vive. Mas o que eu estou explicando está claro para vocês o que é feito nas comissões e qual a discussão e o trabalho que é feito por cada relator, por cada deputado, nesta, em cada comissão que passa este parecer? Está claro isso para vocês? Está claro isso para vocês? Do que a Anatel falou, só para frisar, às vezes, outra pessoa falando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma interrogação, porque, como ela falou, às vezes parece que é muito rápido realmente a votação no plenário, mas qualquer dúvida ou se os deputados não se sentem ainda seguros, capazes para decidir uma matéria, tem esses recursos, tanto da diligência, então, que a gente pode encaminhar para órgãos do governo, outras instituições que possam trazer um parecer e elucidar, esclarecer melhor sobre aquela temática, se aquilo é pertinente, como o Pedro falou, eficiência, eficácia, impacto. Então, tem esses recursos de consultar pessoas que são especializadas no assunto, como a gente tem esse outro recurso, que é a audiência pública, que é mais abrangente ainda porque a gente consegue trazer pessoas favoráveis e contra e trazer a população. Então, quando a gente vê a votação realmente no plenário, é aquele último momento. E quero deixar também aqui para vocês, porque, às vezes, as pessoas, a sociedade em geral conhece pouco esses recursos, e a audiência pública é um dos recursos que vocês podem utilizar enquanto sociedade para vir aqui, quando tiver matérias, a Assembleia publica toda semana a agenda, então, existe uma agenda que é pública, uma matéria pertinente, algo que seja de interesse ou que afete a comunidade, que vocês possam vir aqui conversar, dialogar com os deputados e com outras autoridades sobre o assunto. Então, a riqueza desse instrumento de contato com a população, justamente porque qualquer pessoa pode ter a palavra. Os deputados falam, os especialistas falam, mas, em uma audiência pública, se dá a voz para que as pessoas possam fazer perguntas e questionar sobre a pertinência daquilo e esclarecido tudo isso depois que essa matéria vai ser feita um parecer e vai para a plenária. E, como vocês notaram, cada comissão é composta por sete membros, que é justamente para isso. Depois da matéria ser amplamente debatida, a chamada sociedade, apresentaram seus pareceres, os deputados, sete membros, vêm e decidem. Quatro vão ter que ser favoráveis para essa matéria ser aprovada. Por isso, cada comissão é composta por sete membros, que tem um presidente, um vice e quatro membros. É. Não, mas o que ele está falando das comissões de mérito, que são sete membros. Muito bem, João. E, Aline, o que fica claro aqui para a gente? que nas comissões é que se discute e que se tem esse amplo debate sobre as matérias que irão ser votadas em plenário. Correto? Ficou claro isso para vocês? E daí, quando ela fala dessa discussão com a sociedade que leva nas audiências públicas, o representante, quem são os representantes? Os nossos representantes são os deputados. eles ainda não se sentem seguros para decidir sobre essa matéria e eles ampliam o debate. E esse debate vai para a audiência pública chamando vocês também para debater e para dar mais opiniões, porque nós elegemos os deputados para nos representar, correto? Então, os deputados são os nossos representantes. Estão aqui nos representando e estirando uma média. acredito que cada deputado que está aqui represente em torno de 150 mil eleitores. Eles receberam esses 150 mil votos? Não, mas nós elegemos. Se você não votou diretamente no deputado que está aqui representando, mas, de uma forma ou de outra, você ajudou a elegê-lo, na legenda, votando naquele partido. Então, ele é o seu representante e é ele que nós devemos procurar quando tivermos alguma sugestão ou quando favorável ou contrária a qualquer matéria que está trabalhando ou que se está discutindo aqui na Assembleia Legislativa. Isso ficou claro para vocês? Então, nós trabalhamos em todas as comissões, a gente ainda não falou de alguns eventos que são realizados também pelas comissões, nós vamos falar posteriormente. Essa matéria, nós votamos o parecer na CCJ, ok? Positivo, aprovado. Finanças, comissão de trabalho e na comissão de mérito. Quando comissão de trabalho, a comissão de trabalho também às vezes é mérito, mas temos mais uma ou outra mérito. Ok? Depois de tudo isso, o que acontece com a matéria? Ela vai para plenário. Então, já se discutiu, vai para plenário. Quem faz a pauta do que vai entrar na horte do dia do plenário é o presidente da casa. essa matéria é colocada em discussão na horte do dia e ela entra para essa discussão e votação. Ok? O Armando falou sobre isso com vocês, que é esse caminho que é feito pelas matérias. Ela vai ser... O que nós vamos aprovar lá no plenário? Nós vamos aprovar todos esses pareceres. e eu esqueci de uma coisa, gente. Nas comissões, as matérias, elas podem ser emendadas. Correto? Isso vocês trabalharam já? Eu falei de diligenciamento, de audiência pública, de parecer, e esqueci de falar sobre emendas. Então, a qualquer tempo, enquanto ela está em discussão lá nas comissões, os deputados podem emendar esta matéria. Já foi tratado isso para vocês? Emendas? Não? Então, a matéria entrou, está na Comissão de Constituição e Justiça ou qualquer uma das comissões. Os 40 deputados, e daí não são só os deputados daquela comissão, qualquer deputado da Casa, ele pode propor uma emenda naquela matéria. Se a matéria sofrer uma emenda, ela vai ser analisada, isso antes, pelo relator da matéria que vai concordar ou não com aquela emenda. A emenda pode ser aditiva, que eu acho que já fala isso para vocês, é claro, uma emenda está adicionando algo. Uma matéria pode ser modificativa, onde está modificando algo. Pode ser supressiva, ela tira algo daquele processo, algo daquele projeto, e ela pode ser uma substitutiva global. O que é uma substitutiva global? É uma emenda que muda muita coisa no projeto. Então, ela tem um pouco de cada coisa, eles formatam no formato de uma emenda substitutiva global. Ele vem substituir aquele projeto, já que ele vai mexer em muita coisa no projeto. quem analisa onde a matéria está. Então, se ela está na CCJ, ela vai ser analisada lá, se ela está na Finanças, as emendas que entrarem na Finanças vão ser analisadas na Finanças, se ela estiver na Comissão do Trabalho, vai ser analisada lá, e assim sucessivamente. Após analisar e aprovar ou rejeitar essas emendas a este projeto, ao final do trâmite nas comissões, a emenda volta ainda para análise na CCJ. Se ela não foi apresentada na CCJ, ela volta para análise na CCJ. E daí, para analisar o quê? Somente a emenda para dizer se ela é legal, constitucional, se ela pode fazer parte daquele processo. A CCJ, ela pode ser uma emenda meritosa, ela pode ter mérito, mas ela fere alguma legislação, ela não vai prosseguir, ela não irá para o plenário. A CCJ, ao final de toda essa tramitação, vai analisar novamente, somente as emendas. A CCJ não analisa mais o projeto. Fica claro isso para vocês? Eu pulei essa parte, eu acho que no conversar, mas isso é um processo que acontece em cada comissão. Qualquer deputado pode emendar e ela vai ser analisada. Terminando o trâmite, nas comissões. Ficou claro essa tramitação toda dentro das comissões? Ela vai para o plenário. O que o plenário vota? O plenário vota todas essas emendas, vota todos os pareceres, ele vota o processo legislativo final. Contudo, o que foi colocado, todas essas pareceres, essas emendas, quando sofrer audiência, tudo vai ser votado lá no plenário. Vota-se o plenário a prova e daí algumas matérias em turno único e outras matérias em dois turnos, primeiro e segundo turno, e posteriormente ainda vota a redação final desse projeto. Então, quando é um PLC, que é um projeto de lei complementar, o plenário vai votar em primeiro turno, ele vai confirmar a votação em segundo turno e, ao final da matéria, o que se faz? Aprovou tudo, aprovou com emendas, se faz uma redação final, se junta, se faz um texto final e ele vota e ele retorna para ser votado em plenário. Em algumas matérias, então são confirmadas a votação em três votações. Aprovou a matéria em plenário, ele vai ao governador para quê? Muito bem. Aprovou a matéria em plenário, se faz todo esse anteprojeto e manda para o governador para ele sancionar. O que se espera? Que ele sancione a matéria, já que foi aprovada pelos 40 deputados representantes de toda a sociedade. Mas ele tem um argumento que ele pode não concordar com essa matéria e ele, não concordando com essa matéria, ele pode vetar total ou parcial a matéria. O que o governador precisa para isso? Ele simplesmente pode dizer que não concorda com isso. ele tem que ter uma argumentação técnica, ele faz uma exposição de motivos dizendo por que que ele está vetando parcial ou total aquela matéria e devolve para a assembleia. Ele tem o prazo de 15 dias para analisar essa matéria. Ou ele sanciona ou ele veta. Ele vetando retorna para a assembleia para que? Para analisar o veto. Porque se o governador disse para a assembleia legislativa que não concordava, ele tem um motivo para isso. E o que que os deputados irão analisar? Eles vão analisar o motivo pelo qual o governador vetou aquela matéria. Por quê? De repente os deputados não se atentaram e isso que o governador tem razão no que ele está alegando porque ele está vetando. Então, se faz a admissibilidade do veto e o plenário decide se concorda com o motivo que o governador está vetando ou se ele não concorda. Ou se só concordam parcialmente. Então, eles podem derrubar esse veto, esse veto parcial, ou eles podem também concordar com esse veto. Isso ficou claro para vocês? Se eles derrubarem o veto, o que acontece com a matéria? Não. Se os deputados, se o governador vetou, se o governador vetou a matéria, ela retornou para a Assembleia, a Assembleia analisou, verificou toda a exposição de motivos e a Assembleia disse, não, a gente não concorda com os argumentos do governador, nós queremos manter a matéria. Então, essa lei vai ser promulgada pela Assembleia Legislativa. é diferente de ser uma matéria sancionada pelo governador. Quando foi ao governador, o governador concordou com tudo que foi exposto ali, ele assina, ele sanciona aquela lei, ela vira lei, ele sancionou o projeto de lei e ela virou uma lei. Quando ele veta, ele retorna, a Assembleia derruba o veto, se for o caso, não concordou com a exposição de motivos dele, a Assembleia promulga essa lei e vira uma lei promulgada. Aconteceu agora recentemente algo similar com as novas alíquotas de ICMS. Mas explica para eles. Houve uma... O governador propôs uma nova alíquota de ICMS. Veio para casa e a casa derrubou. Ele sancionou e a casa derrubou de novo, que era a tabela antiga. É a tabela que foi proposta pelo Gavazoni, que é o aliado político do Meris daqui. Então, aconteceu do veto ser derrubado. E o veto foi derrubado. O que foi? A matéria vai ser promulgada pela Assembleia Legislativa. Existem somente leis promulgadas, são somente leis que foram derrubadas a vetos? Então, nós temos leis sancionadas e leis promulgadas. Alguém pode citar para mim uma lei promulgada que não foi em razão de uma derrubada de veto na Assembleia Legislativa? Ou... Não, não vale. Você não conta. Gente, a Constituição do Estado e a Constituição é uma lei promulgada. a lei, ela iniciou aqui dentro e ela terminou aqui dentro. Então, não precisa, a Constituição não precisou de sanção do governo do Estado, porque é uma lei onde, dita todas as regras, é onde nós estudamos, ela iniciou aqui dentro e ela terminou dentro da Assembleia. Essa lei, que é a nossa carta maior, ela é uma lei promulgada. Fala, Pedro. Fala, Aline. Eu queria fazer um adendo que, na verdade, é uma provocação. A gente está num ano eleitoral. Então, essa informação que a Anatel e o Pedro trouxeram para a gente pensar que, muitas vezes, a gente pensa que o chefe do Poder Executivo, no caso, a gente está falando aqui da Assembleia, o governador, eu votei no governador, então, ele vai conseguir fazer as minhas matérias. Então, se a Câmara dos Deputados aqui e o governador têm opiniões diferentes, então, de repente, vai haver problemas para eu... ele queria, então, às vezes, eu elegi esse governador, ele tem pauta de saúde, de educação, ele vai conseguir implementar, porque ele não faz sozinho as leis. Então, às vezes, chega aqui, tal matéria é rejeitada ou tal matéria é aprovada, então, que a gente pensasse, sem entrar muito no mérito, falando especificamente da Assembleia, de que nós vamos votar e que o Executivo não faz tudo sozinho. Então, que a gente pense no nosso voto para deputado, porque os deputados têm um poder, uma força muito grande. então, que a gente pense sobre isso, uma reflexão. Bem, voltando à nossa matéria, vocês verificaram que a lei, ela iniciou e ela terminou, e vocês conheceram todo o processo para o qual ele passou. A gente falou de uma forma muito simplificada, não é, gente? Nós temos todo um regimento, nós temos todas as normas que a Constituição traz para iniciar um processo legislativo, o Armando já falou isso com vocês hoje de manhã, quem pode iniciar o processo legislativo, a quem compete cada área. Então, não é simplesmente você decidir que irá fazer um processo legislativo, que irá iniciar um projeto de lei e você ter, você tem a possibilidade de fazê-lo. Hoje, se discute algumas matérias que vêm, tem início aonde? No executivo, então, o governador, ele tem a prerrogativa de iniciar processo legislativo, os deputados, em nome da sociedade, eles são nossos representantes, eles têm a prerrogativa, agora, eles não podem iniciar todo o processo legislativo. A Constituição é bem clara, quando se cria despesa para o Estado, não pode ser de origem legislativa. Quem mais pode iniciar processo legislativo? O Judiciário, o Tribunal de Justiça, quando for da sua organização administrativa. Houve um questionamento agora sobre a criação de alguns cargos no TJ. Isso, quem inicia o processo é o Tribunal de Justiça, porque trata da organização administrativa do próprio Tribunal de Justiça. Então, eles podem, sim, iniciar leis quando se trata da sua organização e quando se trata também de criação de varas, que isso não deixa de ser a sua própria organização. O Ministério Público também ele inicia processos legislativos quando for relacionado ao próprio órgão. E as Câmaras de Vereadores reunindo um número mínimo de Câmaras de Vereadores. Por quê? Por que as Câmaras de Vereadores podem iniciar processo legislativo? porque são representantes. A Câmaras de Vereadores são os representantes daquele município. Os deputados estaduais são os representantes do Estado. Então, o número mínimo de Câmaras de Vereadores, eles se reúnem, todos eles têm que concordar, juntam esses pré-projetos e encaminham a Assembleia Legislativa para que se inicie um projeto de origem dos municípios, proposto por várias Câmaras municipais. Cada Câmara pode mandar o projeto para a Assembleia? Não. Eles têm que se organizar, uma das Câmaras vai receber todas essas propostas que têm que ser votadas em cada Câmara e depois encaminham esse processo para ser protocolado aqui na Assembleia Legislativa. Quem mais? Nós... Iniciativa Popular. Nós, com o projeto de iniciativa popular, colhendo... Um por cento das notas. Um número que... Um por cento referente a os títulos, um por cento dos títulos eleitorais válidos. Então, quem pode propor são todas essas entidades e as pessoas, a sociedade, de uma forma já definida na Constituição de quem pode iniciar os processos legislativos. Os processos chegaram na Casa, eles vão fazer esse trâmite que nós conversamos até agora, vão ser votados e, após votados, nós começamos a seguir as leis. nós temos que conhecê-la. Por isso, é importante que a gente participe da construção de leis para que... Porque essas leis vão atingir diretamente a nós. Nós vamos ter que segui-las. Por isso, quando a gente fala da comissão de mérito, onde... Nós vamos ter que respeitá-las, onde se discute a eficiência, a eficácia e o interesse público desta matéria, é onde nós temos que discutir mais amplamente. Porque ela pode ser constitucional, ela pode não ferir nenhuma lei, ela pode, às vezes, não causar nenhum impacto financeiro, mas ela vai causar algum impacto na vida das pessoas. E é onde a gente fala da comissão de mérito, onde a matéria tem que ser realmente amplamente discutida antes de ser votada, porque após uma lei votada, ela vai ter que ser seguida e nós que vamos seguir essa lei, nós vamos ter que respeitá-la. Não podemos descumpri-la. Gente, esse é o caminho do processo legislativo aqui. Falando das comissões, e eu gostaria que cada um falasse um pouquinho de trabalhos que se realizam nas comissões, eu vou passar para os colegas que falem um pouquinho das audiências públicas, nós temos também seminários que a gente discute muito, muito amplamente determinados assuntos de interesse público, nós temos fóruns de discussão, nós temos frentes parlamentares, tudo isso acontece dentro das comissões temáticas. Eu vou passar para, o Biela quer fazer, vou passar para cada colega meu, para que fale rapidamente para vocês algumas coisas também, alguns outros trabalhos que se realizam. O Biela é o secretário da Comissão de Direitos Humanos. Pode usar o microfone, Biela. Olá. O processo é quase tudo igual, é o mérito, no caso, na minha comissão é mérito, é direitos humanos, então nós temos alguns grupos de trabalho que trabalham com os imigrantes, temos também com o problema da polícia, de agressões, tudo que vem em função da comissão que é de direitos humanos a gente leva para a reunião, discute com os deputados e é a base é o mérito. Obrigada, Biela. Obrigada. Cláudio Seben, Comissão de Economia, Ciências, Tecnologia, Minas e Energia. Microfone. Boa tarde a vocês. Fala no microfone que eu estou gravando. Parece que tem gente cansada aí ou não? Alguém de Chaxinha aí não? Lá. Opa, Changeré? Isso. Quando eu venho proferir algumas palavras sempre como professor, que sou também da Universidade Federal, que trabalha aqui na Assembleia Legislativa também muitos anos, fico contente de receber estudante de todo o Estado. Muito feliz mesmo, porque até então, há anos atrás, eu também como estudante acabando o primeiro grau que vim lá do oeste de Santa Catarina, de Chaxinha, e que estou aqui há tantos anos hoje, inclusive como mestre, doutor da Universidade Federal de Santa Catarina e funcionário efetivo aqui da Assembleia Legislativa. agora há pouco, meus colegas falaram das demais comissões dizendo que, proferindo exatamente sobre audiências públicas. Na minha comissão, que é a Economia, Ciências e Tecnologia, a gente realizou uma audiência pública agora, recentemente, aonde a gente lotou aqui esse plenário onde nós estamos, inclusive precisamos até colocar um telão lá na frente. representando o que com isso? As ciências do Estado, aonde diz que a nossa Constituição do Estado diz que tem que ter 1% do dinheiro que o governo recebe para aplicar na ciência, para aplicar na ciência. Bem, se vamos aplicar nas ciências, o que foi falado agora na audiência pública que tem dois segmentos, quem apoia e quem não apoia. Por exemplo, o deputado da região de vocês, que representa aqui o Estado, aqui na Assembleia, mas que é da região de vocês, eles olham, observam lá, inclusive com companhias de prefeitos, de vereadores ali do município, lideranças, serviço social ali na cidade de vocês, algo que o governo não está investindo, numa rodovia, numa estrada que vai para o interior, enfim. Então, o deputado traz esse problema da cidade de vocês para cá e coloca e faz um requerimento junto à comissão, é aprovado para fazer uma audiência pública na cidade de vocês. Levanta o braço quem já participou de uma audiência pública na cidade, onde estão todas as lideranças lá. E aí é discutido sobre aquela estrada, mas por que não está tendo manutenção naquela estrada, por exemplo? Não está tendo manutenção. Aí vai falar o pessoal da comunidade, está há tantos anos sem fazer isso, não passa um trator, não passa uma patroa aqui, não tem nada. Aí ali, junto com essa audiência pública, também foram convidados o pessoal do governo, o secretário de infraestrutura, o pessoal que é de confiança do governador. E aí vai dizer por que a verba não chegou lá para que aquela estrada não seja resolvida. E essa audiência pública é retirada um encaminhamento e o deputado traz esse encaminhamento, a nossa diretora falou como se fosse uma ata, traz essa ata para cá e o deputado da nossa região, daquela região, daquela estrada vai discutir, vai discutir, vai cobrar do governador para que seja resolvido aquele problema naquela cidade. Voltando um pouquinho sobre a minha audiência pública que a gente fez aqui sobre ciências, foi cobrado também do governo do estado, por que que o governo do estado não dá 1% da verba que o governo recada do ano, 1%, já que a constituição disso, para ser aplicado nas ciências, para os nossos bolsistas de mestrado, doutorado da Universidade Federal e as demais ortarquias. Para que nós tenhamos um cientista, porque hoje vocês estão aqui sendo um deputado, mas amanhã vocês são estudantes da nossa federal, amanhã vocês são estudantes das demais universidades, quem sabe substituindo um deputado que está aqui hoje sendo um deputado e fazendo alguma coisa pela comunidade. Então, eu como professor, como funcionário público aqui da Assembleia Legislativa, não é a primeira vez que eu falo assim aqui, já é todos os anos tem isso, e eu fico feliz de que vocês que existem isso, parabéns quem criou isso, e felizardo de vocês que saíram lá do interior para vir aqui e escutar isso e saber como é que funciona a Assembleia Legislativa. Porque hoje vocês são os estudantes, amanhã vocês são professores, amanhã vocês são pais de família, amanhã vocês são deputados e a gente está aqui no nosso lugar. Está bom, pessoal? Obrigada, Seben. Agora ninguém quer falar depois do Seben, o Seben veio para cada discurso, daí nós ficamos, não é, João? Agora vai eu falar com a minha vozinha aqui, ou me faz oratória, mas já que o Seben falou sobre as audiências públicas, eu vou falar um pouco da comissão, de uma parte que ninguém falou, cada comissão tem um secretário político, que ele é um braço direito do deputado, do presidente da comissão, ele tem um secretário político, esse secretário, assessor político, ele traz a matéria da sociedade, traz a daquela área do deputado para debater aqui, e eu como sou da comissão de prevenção e combate às drogas, nós temos um assessor que é muito eficaz também, nós temos um programa Reviver, que foi criado pelo deputado Ismael, que é o presidente da comissão de prevenção e combate às drogas, que é o programa Reviver, ele administra um subsídio do governo para dar para as entidades que combatem as drogas, que auxiliam no acolhimento dos drogados, e esse assessor, ele faz também viagens pela comissão para ver como estão essas entidades, para ver como está funcionando, para ver se as entidades vão continuar recebendo a verba do governo para manter esses acolhidos, essa é uma parte também que a comissão faz, que cada comissão também tem uma particularidade, e a nossa é essa daí. Fizemos seminários também, fizemos seminário internacional, no qual lidamos com a comunidade europeia, trouxemos um pessoal que lida com drogas na Europa, para dizer como funciona lá, que lá é o primeiro mundo, para aprender como se lida aqui, mas essa é uma das partes que a comissão de prevenção e combate às drogas realiza. Obrigada, João. Agora ele também merece palmas, não é, gente? Bielinha, desculpa, não pedi palmas para ti, mas é que as palmas surgiram do Seben depois, amado. Aline. Então, eu sou secretária da comissão de legislação participativa, que é uma comissão, então, como o próprio nome diz, legislação participativa, onde são demandas que perpassam, a gente tem demandas de saúde, tem demandas de trabalho, tem demandas, por exemplo, eu fiz uma audiência pública sobre bancos, a gente ia fazer um seminário sobre saúde mental, é uma comissão que abarca vários temas pertinentes à população, e que, inclusive, é a comissão como se fosse um canal mais próximo, que a população pode estar propondo matérias para os deputados, no caso, principalmente, envia para a comissão, e eu vou estar encaminhando ao presidente, que hoje é o deputado César Valduga, então, talvez, todas as comissões tenham um canal de comunicação com a população, mas o próprio nome, legislação participativa, de novo, é para ser um espaço onde o povo, todo o Estado, possa trazer matérias de interesse e possa propor à comissão, a esse órgão colegiado, temáticas que são preocupação da sociedade catarinense. Basicamente, seria isso. Obrigada, Aline. É Pedro. O Pedro passou para mim. Meu nome é Juliana Bassetti, eu trabalho na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Da mesa que eu sou a mais nova no setor, eu estou nas comissões só há dois meses, então, eu imagino que, na cabeça de vocês, deve dar um pouco de nó, realmente foi muita informação. Eu também ainda estou em processo de aprendizagem e tenho aprendido muito com os colegas, principalmente com a Anatel, acho que ela explicou belamente tudo o que acontece ali dentro, todo o processo, como é que funciona. Para vocês, eu imagino que, seja um pouco complicado de entender sem enxergar uma comissão funcionando, só na teoria. Mesmo para mim, a primeira vez que eu assisti uma comissão, eu levei um susto, eu falei, nossa, o que está acontecendo? É tudo tão rápido, tudo tão específico e técnico, mas depois que você entende como é que funciona, fica tudo mais simples. No caso da comissão em que eu estou trabalhando no momento, transportes e desenvolvimento urbano, as matérias que chegam até a gente são matérias relacionadas a esse tema. Então, geralmente tem muito nome de rua, alteração de nome de rua, solicitação de pavimentação, alteração de trecho, tudo isso que a população ou algum deputado, algum proponente de alguma matéria relacionada a esses temas de transporte e desenvolvimento urbano querem propor, ela passa pela nossa comissão, finanças, finanças de tributação, CCJ, e a nossa comissão de mérito também. Com relação às audiências públicas, recentemente foi realizada uma audiência aqui na Assembleia Legislativa sobre as pontes, o estado das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, que elas estão precisando de reformas, então a gente fez essa reunião com a população e com os deputados da comissão e outros deputados, todos são convidados, na verdade, todos os deputados ficam cientes dessa reunião e eles vêm e participam, aconteceu aqui nessa sala também, e a gente discute e no final da audiência pública tem um encaminhamento, que é, bom, depois de tudo isso que a gente falou, o que vai acontecer? Então, os encaminhamentos geralmente são, vamos falar com o DT, ou o DENIT, às vezes eles estão presentes, às vezes eles são convidados também, às vezes eles não estão presentes, ou algum problema de questão da Fátima, por exemplo, no caso do contorno viário aqui da Grande Florianópolis, que é uma obra que está sendo muito aguardada também, às vezes tem que envolver outros órgãos, então os encaminhamentos é isso, às vezes acontece, vamos criar um grupo de trabalho da sociedade civil ou de organizações sociais, vamos se reunir e vamos fazer um grupo de trabalho e semanalmente vamos se reunir e cobrar das entidades responsáveis para que esse projeto siga em frente e seja aprovado como lei. Então, basicamente é isso, mas é um trabalho bem mais complexo, como vocês podem ter escutado, como a Anatel explicou, a gente também faz um trabalho burocrático, que é a tramitação de PL, então são detalhes muito técnicos, mas que acho que não caberia explicar para vocês agora, porque são coisas internas do trabalho que a gente executa também no dia a dia. Boa tarde, meu nome é Pedro Fernandes, eu estou na Secretaria da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, além das matérias correlatas à nomenclatura dos espaços de ginásio, escolas e faculdades, a comissão está sempre muito atenta a tudo o que afeta o meio acadêmico e está muito em voga ultimamente fechamento de alguns espaços e turmas em escolas, núcleo do campo. Está muito atenta também à situação financeira das nossas universidades comunitárias, que algumas estão bem, mas a grande maioria não está bem. Essa semana, nós estamos promovendo uma audiência pública em Caiby sobre o fechamento de algumas turmas em escola núcleo do campo. hoje, teria aqui uma audiência pública que também foi transferida sobre a situação financeira da Unisul e de uma possível parceria público-privada, porque não deixa de ser pública, é uma universidade comunitária, a Unisul, considerada uma universidade comunitária. Então, tudo o que afeta esse campo, essa temática, nós estamos muito atentos e tendo a resposta o mais rápido possível. Obrigada, Pedro. Gente, a gente tentou trazer para vocês até agora o que é o trabalho das comissões e o trabalho realizado nas comissões é o trabalho essencialmente feito, nós somos técnicos da área, assim como a Assembleia, você já deve ter conhecido, tem todos os técnicos trabalhando em diversas áreas, nós somos os técnicos, mas nós só trabalhamos porque nós temos deputados que fomentam e discutem todos estes assuntos. Então, se vocês verificarem o que a gente falou até agora, além dos pareceres, das reuniões, dos projetos de lei que aqui tramitam, nós temos grupos de trabalhos que discutem assuntos específicos de cada comissão, trabalhando ali para se dar encaminhamento e resolução de alguns problemas, as audiências públicas, que elas não são somente de matérias tramitando na casa, elas têm, muitas vezes, elas são propostas para discutir assuntos que estão em voga naquele momento ou algum problema, isso traz e se discute, se vota um requerimento de audiência pública e vai tentar achar uma solução para resolver a crise do frango, o problema da estrada tal, então, tudo isso a sociedade traz, os deputados trazem para as comissões e a gente discute, aprova e vai tentar dar esses encaminhamentos para a resolução. dentre isso, nós temos a parte onde o João falou, os secretários de cada comissão, o corpo técnico, nós temos um assessor de comissão que é esse assessor que o João estava falando, é a pessoa que entende daquela matéria, uma pessoa que conheça mais profundamente do tema relacionado àquela comissão, os seminários que nós também discutimos com a sociedade e levamos conhecimento de debates para melhor resolver determinados problemas ou até para instruir e dar conhecimento à sociedade, dependendo da matéria de cada comissão, nós temos as frentes parlamentares que são bem específicas para debater determinados assuntos. O que mais? E, para isso, e, para mim, é o papel fundamental da Assembleia Legislativa e é desenvolvido por intermédio das comissões, que é a fiscalização. E daí nós não estamos falando somente da fiscalização orçamentária e financeira, nós estamos falando da fiscalização de uma forma geral, da eficácia, dos programas de governo, das políticas públicas, e esse é um papel primordial da Assembleia Legislativa e que deve e que é feito por intermédio das comissões. Cada comissão é relacionada à sua temática. Então, os problemas de saúde são fiscalizados pela Comissão de Saúde, da Educação pela Comissão de Educação, de transportes, agora, inclusive, vai ter uma visita técnica no contorno viário da Grande Florianópolis que a Comissão de Transportes propôs, está propondo e irá acontecer brevemente para quê? Para fiscalizar tudo isso que está acontecendo. Então, nós, a Assembleia Legislativa e o Armando já deve ter conversado sobre isso, Armando, que é o papel primordial dela não só legislar, mas fiscalizar. os deputados e a Assembleia são a representação, a fiscalização e a legislação. Então, nós vamos... O Armando deve tratar isso com você, já deve ter falado, mas eu sempre gosto de enfatizar que a fiscalização é o papel primordial tanto da Assembleia quanto das Câmaras de Vereadores. Vocês têm que ficar atentos para isso, que são os parlamentares jovens e que podem ser os futuros deputados, os futuros vereadores ou até prefeitos da cidade, quem sabe mais tarde o governador ou o presidente desse país, que nós precisamos sim ter órgãos como a Assembleia Legislativa, como as Câmaras de Vereadores fortalecidos, porque é nele onde nós temos a garantia da nossa democracia. e aqui vocês estão representados, e eu tenho certeza que hoje o papel que vocês estão fazendo aqui, estão aprendendo todos os dias, isso vai ser de grande valor, vocês vão voltar fortalecidos e conhecendo o que é o Parlamento catarinense voltando para a casa de vocês e com certeza trazendo mais sugestões e melhorando todo esse trabalho que nós realizamos aqui. Tenho certeza que, tanto por parte da Leia, que a gente tem que agradecer que todos os anos nos convida para fazer esse bate-papo com vocês, a Escola do Legislativo, a consultoria legislativa, nós vamos estar sempre à disposição de vocês, nós que estaremos aqui, pelo menos até se aposentar, lutando e brigando para que esse Parlamento continue desenvolvendo esse papel tão importante. Muito obrigada e eu estou às ordens, se vocês, nós, toda a equipe, para dirimir qualquer dúvida, eu sei que é muito rápido a nossa fala, porque o nosso papel enquanto comissões é um papel superimportante, eu sempre falo que é um dos papéis, é um setor, eu puxo para o meu lado, é claro que o Armando vai puxar para o dele, dizendo que é o setor mais importante da casa, que é onde se realmente se debate, se constrói todos esses projetos e essas políticas que aqui passam. Muito obrigada e que vocês tenham uma ótima semana, um bom trabalho aqui, que voltem para casa com muito mais informação e com mais conhecimento do que vocês trouxeram para a gente. Muito obrigada e bom retorno para vocês. Então, agradecer a Maria Natel, que ela disse que só eu chamo ela assim aqui, e aos servidores da coordenadoria das comissões permanentes. e aí a gente agora damos a segunda etapa do nosso período vespertino, que é a continuidade do trabalho da manhã. Olé, eu não fui nada democrática, desculpa, gente, vocês têm alguma dúvida? Eu não... Desculpa por tudo isso, na realidade. Ela fica nervosa que ela começa a olhar a gente ali do lado. É, porque eles ficam assim, está no horário. Gente, eu estou realmente, se vocês quiserem me perguntar, eu tenho certeza que o Armando também tem conhecimento para responder, mas a gente está à disposição de vocês. Nós não estamos aqui aprestando. É a Leia que me aprecia. Marrone, espera aí só um pouquinho com o celular. Geralmente, em uma audiência pública, tem presença de quantas pessoas que não são de dentro da Câmara Legislativa? Depende muito. Depende muito do interesse e do assunto. Nós temos matérias que já tivemos 800 pessoas, nós temos matérias que nós temos 40, 50 pessoas discutindo. Então, vai muito do interesse e do tema a ser debatido. A gente fez, há um tempo atrás, e há bastante tempo atrás, discutindo o Código Ambiental catarinense. Foram realizadas oito audiências, Armando? Oito audiências. Oito audiências pelo Estado em diversas reuniões, em diversas regiões, e todas elas com um público bem efetivo, uma discussão bem ampla. Então, tem audiências públicas que a gente consegue regionalizar, até porque nem todos conseguem vir à Assembleia Legislativa. Imagina quem aqui é do Oeste? Vocês demoraram quanto tempo para chegar aqui? Então, imagina que vocês vão se deslocar para cá para discutir um determinado tema. as pessoas não têm nem recurso financeiro e nem tempo para vir discutir. Então, a Assembleia leva essas audiências até a região mais próxima. Às vezes, a gente não consegue em todas as cidades, mas vamos até lá para discutir. E daí, nós divulgamos isso, e a Assembleia tem um trabalho muito bacana com a TVAO, com as redes sociais, com os jornais, com a mídia escrita, para divulgar todo esse trabalho e chamar a população para esses debates. E aí vai muito do interesse de cada comunidade ou da sociedade para discutir esse tema. Mas nós temos um público, dependendo do tema, de 50 até mil pessoas discutindo o assunto. Mais alguma pergunta? Gente, mais uma vez, obrigada. Bom trabalho a vocês e até a próxima. Até a 25ª. Obrigada. E aí agora, vocês não vão ter muito tempo de levantar, é só depois, um pouquinho, eu passo a condução para o Armando. Mais uma salva de palmas para o pessoal das comissões que estão saindo. É com muito orgulho que eu digo, tenho o prazer de ser colegas com a equipe técnica. O deputado não é nada sem nós, o assessoramento. A Natel e toda a sua equipe aí estão de parabéns. Obrigado, vem o Natel. Prontos? Respirem fundo, que agora tem o último jogo da Copa do Brasil sexta-feira. Se passar, nós temos mais um. Vamos manter o otimismo. Vai ser pedreira com a Bélgica, mas conosco não tem rosco, não é, professor? Vamos, então, por gentileza, comparecer aqui os membros da Comissão Comissão de Constituição e Justiça nos seus respectivos lugares. Oi? Você já leu? Depois você me entrega de volta. Você lembra onde que você parou? Não, porque bem na divisão da amenda não tem a equipe de não. Nós vamos ainda com os projetos de lei que vai lembrar mais um pouquinho porque tem as duas emendas constitucionais. A aberturna? Correto. Eu vou explicar direitinho. todos presentes. Está faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Está aqui a deputada. Alguns já me perguntaram, mas, Armando, tivemos uma duplicidade em relação à situação que vai ocorrer, que vocês vão observar, evidentemente, da semana estadual que trata da cultura açoriana. E foi de propósito que eu fiz isso para ver se há diferença nos pareceres ou não, o entendimento de vocês. Então, vamos dar continuidade ao trabalho e do início, do ponto final que nós paramos, exatamente agora. Pois não, senhora presidenta? Dando continuidade aos trabalhos, então, as proposições que estão tramitando nessa comissão. Perdão. Convido o eminente deputado do município de Rio Rufino para ler o projeto de lei que institui a semana da horta escolar no estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos aqui presentes, as excelências da mesa, a todos os professores e a todos aqui presentes. Projeto de lei institui a semana da horta escolar no estado de Santa Catarina. Artigo 1º Fica instituída a semana estadual da horta escolar a ser celebrada anualmente com início no dia 17 de outubro, Dia Mundial da Agricultura. Parágrafo único. A semana que se refere a esta lei passa a integrar o calendário oficial de eventos do estado de Santa Catarina. Artigo 2º A semana da horta escolar visa a promoção de atividades educativas voluntárias destinadas à orientação. de forma prática aos estudantes do ensino fundamental ou médio sobre o cultivo de diversas culturas em diferentes solos objetivando. Inciso 1º O estímulo à produção, comercialização e consumo de produtos hortifruti-grangeiros. Artigo 2º A orientação educativa por meio de exposições, palestras, entrevistas, discussões em grupos em grupos de outros recursos didáticos disponíveis sobre a importância da educação alimentar, o consumo de alimentos saudáveis e da agricultura sustentável e, inciso 3º, a realização de eventos, feiras e seminários que divulgam e promovam a importância do cultivo da alimentação dos alimentos hortifruti-grangeiros. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa Submetemos à consideração de V. Ex. o presente projeto de lei tendente a instituir a Semana da Horta Escolar do Estado de Santa Catarina a ser realizada anualmente a partir do dia 17 de outubro, Dia Mundial da Agricultura. É importante lembrar que esta data celebra uma das atividades mais antigas da humanidade, a arte de cultivar a terra, retirando do campo alimentos essenciais à subsistência e à manutenção da economia mundial. Os alimentos hortifruti-grangeiros são produzidos no campo por meio de plantações de hortaliças, pomares de frutos e demais modalidades, visando o cultivo de plantas a fim de promover a alimentação dos seres humanos. A iniciativa tem como objetivo a promoção de atividades voluntárias destinadas à orientação educativa, de forma prática aos estudantes do ensino médio fundamental, sobre o cultivo de diversas culturas e diferentes solos, tendo como escopo a produção, a comercialização e o consumo de produtos hortifruti-grangeiros, além de ser uma atividade sustentável e visa a boa alimentação e uma vida mais saudável. Diante desse exposto, por se tratar de uma medida de grande relevância social, por isso pedimos nossos ilusos pares a aprovação do preferido projeto, do DELE. Agora, passo a palavra para o relator designado que vai ler o seu relatório e emitir o seu voto. Quero desejar uma boa tarde a todos aqui presentes. Faço parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem. Institui a semana da Horta Escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autor, Parlamentares Jovens da Escola de Educação Básica de Jauma Bento de Rio Rufino. De autoria dos Parlamentares Jovens da Escola de Educação Básica de Jauma Bento de Rio Rufino, o projeto de lei pretende instituir a semana da Horta Escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária em 12 de julho de 2018 e foi encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça onde foi designada para relatá-la. Na justificativa da proposta, os autores afirmam que o objetivo do projeto de lei é celebrar uma das atividades mais antigas da humanidade, a arte de cultivar a terra, retirando do campo alimentos essenciais, a subsistência e a manutenção da economia mundial. É o relatório. Voto. Por força do desporto do artigo 72, em sexto 1, combinado com o artigo 142, inciso 1, do regime interno desta Casa, examinei a proposição quanto aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, não encontrando óbice a sua aprovação, em que pede as regras de repartição de competências estabelecidas na Constituição Federal, a proposição legislativa encontra guarida, em especial, no artigo 24, inciso 6, competência concorrente entre União e Estado. Segundo a Constituição Federal de 1988, o artigo 225 diz que todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fazer parte de um Estado e viver em sociedade e vincular-se a direitos e deveres aprovados por leis que disciplinam a vida de todos e qualquer comunidade. Por sua vez, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, diz que o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas formas. Dessa forma, tal medida visa estimular a produção, comercialização e o consumo de produtos hortifruti-grangeiros, a orientação educativa por meio de eventos e outros recursos didáticos, sob a importância do cultivo de alimentos, da educação alimentar e da agricultura sustentável, o que é bom para todos. Pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de lei no âmbito desta Comissão da Constituição e Justiça. Discussão. De acordo com o inciso 7º do artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até cinco minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todo que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido, no entanto, não poderão votar. Senhores deputados, membros da CCJ, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está ou pela rejeição, vote não, erguendo a mão. Resultado da votação do parecer do referido, projeto de lei. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei que trata sobre instituir a semana da orte escolar no estado de Santa Catarina. Convido o eminente deputado do município de Imbituba para ler o projeto de lei que institui o Rio Duna no estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos os parlamentares e coordenadores presentes. O primeiro projeto de lei institui o dia do Rio Duna no estado de Santa Catarina. Artigo 1º. Fica instituído o dia do Rio Duna a ser comemorado anualmente no dia 25 de agosto no estado de Santa Catarina. Parágrafo único. O dia que se refere a esta lei tem como objetivo conscientizar a sociedade para a preservação do rio e fomentar ações voluntárias para a despoluição e preservação de toda a bacia hidrográfica do Rio Duna. Artigo 2º. Esta lei tem por objetivo conscientizar a sociedade a preservação do Rio Duna além de fomentar ações voluntárias que visem a despoluição e a preservação de sua bacia hidrográfica. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente propositura tem como finalidade instituir o dia do Rio Duna a ser comemorado anualmente no dia 25 de agosto de cada ano. No dia 22 de março de 1992 a ONU Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Água publicando um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos da Água. Nesta referida declaração assim estabelece o artigo 7º. A água não deve ser desperdiçada nem poluída nem envenenada. De maneira geral sua utilização deve ser feita com a consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Assim sendo é importante salientar que a limpeza e a conservação do Rio Duna é de suma importância para o saneamento a saúde da população e a recuperação paisagística. Por isso faz-se necessário que medidas educativas e efetivas sejam discutidas e implementadas por meio de ações participativas que envolvam toda a comunidade. A importância do Rio Duna para a comunidade local é que o Rio Duna abastece a cidade de Imbituba, Garopaba, Laguna e a região. Então, a saúde de todos nós daquela região depende desse rio. solicitamos aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei para que conste em nosso calendário de eventos o dia do Rio Duna no estado de Santa Catarina. Agora, passo a palavra para o relator designado que vai ler o seu relatório e emitir o seu voto. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, aos professores aqui presentes nesta casa. Parecer do projeto que institui o dia do Rio Duna no estado de Santa Catarina. Autor, PJSC, relator, deputado Leonardo Schultz. O projeto trata da lei iniciada pela bancada PJSC de Imbituba, Santa Catarina. O texto em aprecição está organizado em dois artigos. Artigo 1º institui o dia 25 de agosto no estado de Santa Catarina o dia do Rio Duna que busca conscientizar a sociedade para a preservação do rio. Artigo 2º coloca-se a lei em vigor na data de sua publicação. Acrescentaríamos no texto final da lei a importância turística, agronômica, agrícola e transportes que essa importante via hídrica tem para a sua região e principalmente para Imbituba. Voto. Analisando os presentes autos do projeto de lei, destaque-se a importância do rio para Imbituba e as demais cidades na sua região no abastecimento de água potável para a população respeitando a carta terra garantindo o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar e aos solos não contaminados. Na situação atual, o rio vem sofrendo com intensas intervenções atrópicas nas suas proximidades, plantações que, através de agrotóxicos, poluem os lençóis freáticos causando danos diretamente ao rio e o abastecimento das cidades ali em volta. Relativamente aos demais aspectos regionais de observância obrigatória por parte deste colegiado, a preposição apresenta-se a meu juízo, idônea para o fim da deliberação neste Parlamento. Por fim, cabe destacar da exposição dos motivos à médica sob o exame no sentido de que o texto legislativo proposto obteve contribuições dos alunos integrantes do PJSC. Diante do aspecto, vem que respeitados os aspectos a que refere o artigo 142, inciso I, do regimento terno desta Casa. Voto pela aprovação do projeto de lei número 0099, seria, e o âmbito desta comissão. Deputado relator, Leonardo Schultz. Discussão. De acordo com o inciso VII, artigo 128 do regime interno, conceda a palavra aos demais membros desta comissão por até cinco minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido, no entanto, não poderá votar. eu queria primeiramente parabenizar o relatório sobre o resultado e anotecer o projeto de lei do PJNC que buscou trazer uma importância para os recursos naturais que no nosso mundo atualmente a gente expressa tanto, a gente vem gastando a água de um jeito de um jeito completamente útil, expressando realmente a importância que eles têm para eles desse rio de abastecer a cidade deles e preservar para que não valha o tóxico e que existem bastante plantações perto. É muito lindo e é muito importante ver isso atualmente. Como eu tinha dito, visto que há tanto desperdício e tanto mau uso dos recursos naturais. É isso. Obrigada, Luiz. Visto que também elas não estão pensando somente na cidade delas, mas em outros municípios presentes na região, quanto ela falou ali, Lares, Guaratuba, ali em volta, que são mantidos, conseguem o sustento, se manter ali por causa desse rio. Com a poluição desse rio ali, com certeza, vai causar problemas para a população e, nisso sim, mais gastos públicos com a saúde naquela região. Muito obrigado. Só um detalhe aqui também que posso lembrar aqui, que esse rio, alguns pescadores se utilizam desse rio para fazer a pesca, enfim, para levar alimento para suas famílias em casa. Só que, devido à poluição, aos agrotóxicos usados em muitas plantações de arroz, isso acaba, na verdade, indo para esse rio. E, no caso, isso já houve muitas vezes algumas pessoas, algumas famílias reclamarem que, quando pescam peixe, levam para suas casas, não dá de consumir. Então, esses peixes são todos jogados fora porque não tem como consumir devido ao gosto de agrotóxico que fica nesses animais marinhos. Então, por isso, é a importância desse projeto que realmente é muito importante esse rio para a nossa cidade e para as cidades vizinhas. salve de palmas. Senhores deputados, membros da CCJ, pela aprovação, vote sim, permanecendo como está, ou pela rejeição, vote não, orguendo a mão. Resultado da votação do parecer do referido, projeto de lei. Declaro aprovado por unanimidade, projeto de lei que trata sobre instituir o rio Duna no estado de Santa Catarina. Uma salva de palmas. Convido o eminente deputado do município de Porto Belo para ler o projeto de lei que institui a Semana da Cultura Soriana no estado de Santa Catarina. Primeiramente, uma boa tarde à mesa da comissão e a todos os presentes e aos coordenadores. Aqui, melhor. Nosso projeto é basicamente instituir a Semana da Cultura Soriana no estado de Santa Catarina. Artigo 1º. Fica instituída a Semana da Cultura Soriana a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de agosto. Parágrafo único. A Semana da Cultura Soriana passa a integrar o calendário oficial de eventos do estado de Santa Catarina. Artigo 2º. As comemorações da Semana Estadual da Cultura Soriana deverão compreender atividades voluntárias que divulguem os propósitos estabelecidos por essa lei, tais como, só para frisar, voluntárias. Inciso 1º. Realização de palestras com professores especialistas no tema. Inciso 2º. Organização de oficinas, stands e exposições em locais estratégicos. Inciso 3º. Disponibilização de filmes, documentários, entre outros tipos de mídia. Inciso 4º. Realização de visitas a museus e centros históricos. Inciso 5. Promoção de festividades, incluindo música e culinária da época e, inciso 6º, promoção do folclore como boi de mamão. E o artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Antes de passar a palavra à minha colega Nicole, eu gostaria apenas de dar um comentário. Muitas pessoas confundem, elas pensam que por que nós vamos dar espaço aos portugueses se eles colonizaram e usurparam toda a nossa nação? Mas aí eu ponho um ponto. O que deu a origem aos sotaques da região do Vale do Itajaí e até da grande Florianópolis foram essas influências açorianas que vieram para cá não porque eles queriam nos explorar, e sim porque eles estavam sendo explorados pela coroa portuguesa. Pois, se vermos na história, em 1607, abalos sísmicos abalaram a ilha dos Açores de madeira, fazendo com que a economia deles ficasse lá embaixo. E o que a coroa de Portugal fez? Nada. Eles falaram, se virem. Aí foi quando eles vieram para o Brasil, onde não tiveram muito espaço, por causa da União Ibérica, onde os espanhóis estavam tomando a maioria das localizações como aqui, a grande Florianópolis. Os primeiros que chegaram aqui foram os espanhóis. Apenas em 1640, quando Portugal saiu da União Ibérica, foi que os portugueses vieram aqui tirar essa região dos espanhóis e voltar a ser dos portugueses. E é aí que entra os açorianos. É aí que entra, pois aí a coroa portuguesa ficou em grande desvantagem com a Espanha. Foi onde eles precisavam de dinheiro. E logo depois veio a crise da cana-de-açúcar, onde nós achamos o ouro e o óleo de baleia. E, pasmem, os açorianos foram usurpados pela coroa portuguesa aqui no Brasil com as suas armações. Ou seja, aqui em Grande Florianópolis e em Governador Sassu Ramos eram duas das maiores armações. Mas a ilha de Porto Belo foi uma armação para capturar as baleias e fazer com que tirasse esse óleo das baleias, onde até a nossa principal igreja, lá de Porto Belo, a Igreja Bom Senhor Jesus dos Aflitos, que é o nosso padroeiro, ela foi feita com esse óleo dessas baleias, que guiavam a economia brasileira e portuguesa na época, além do ouro. Então é importante frisar que isso aqui, esse plano de lei aqui, é para reforçar a cultura açoriana que está sendo perdida. Muitas pessoas têm vergonha desses sotaques e ainda defendem que não querem defender um sotaque de portugueses que vieram nos usurpar. Não, os açorianos vieram aqui para tentar salvar-nos. Eles que guiaram a nossa economia. os exploradores foram o pessoal da coroa portuguesa, não os açorianos. Foram eles que guiaram principalmente a pescaria, que hoje em dia ainda é o centro econômico de muitas cidades, inclusive Porto Belo, onde a primeira é a pescaria, a segunda é o turismo. Então, essas são minhas palavras finais do projeto de lei. Vou direcionar minha palavra à minha colega Nicole. Obrigado. Acho que todos perceberam nos projetos de lei que houve uma junção entre o meu projeto de lei do meu partido e do partido dele. E eu só quero complementar aqui o que ele falou. Bom, a cultura açoriana hoje é responsável por várias das tradições aqui da região e de outros fatores também. A nossa arquitetura vem de muitos aspectos da cultura açoriana, da arquitetura da Ilha dos Açores. Se vocês pesquisarem sobre Ilha dos Açores e a arquitetura, vocês vão ver que muitas das casas antigas de Florianópolis, Garopaba, Imbituba, enfim, da região do litoral de Santa Catarina são parecidas, bem parecidas, praticamente iguais com os aspectos da arquitetura da Ilha dos Açores. Além disso, tem muita cultura aqui que vem dos açorianos como as rendas de biuro. Eu não sei se vocês conhecem, mas pelo menos estava sempre presente na minha família. Os balaios que eles faziam para vender e isso se mantém até hoje. Muitas pessoas ainda fazem. E a pesca artesanal da Tainha, que gera renda. Na nossa região, ela é muito presente, tem muita influência sobre os pescadores e gera renda para eles. É uma coisa boa. Além de outras tradições, como o boi de mamão, o folclore. Tem algumas partes do folclore que vêm dos açorianos. E eu só vou ler a justificativa formalmente para vocês, porque eu só gostaria de complementar o que ele falou. Apresentamos a presente proposição legislativa com o objetivo de criar uma semana de atividades voluntárias com o propósito de divulgar a importância da cultura açoriana no estado de Santa Catarina. Então, ela funcionaria nos setores de educação e seria uma semana e não um dia. Claro, onde ela acontecerá, o responsável por essa organização poderia escolher um dia para estudar sobre a cultura açoriana, mas poderia ser estudada durante a semana inteira. É importante destacar que a colonização do litoral de Santa Catarina foi, em sua maioria, a de vinda de populações açorianas, de tal forma que suas tradições mantiveram-se presentes em várias localidades da região litorânea do estado, a exemplo da arquitetura, como eu citei, e de algumas festas, como a festa dos açores. O desaparecimento da língua e de costumes indígenas são um exemplo atual de perda de cultura. Os sotaques da nossa região são recheados de expressões e influências açorianas que, infelizmente, estão desaparecendo. Essas, portanto, são razões pelas quais apresentamos essa proposição. A gente não pode perder essa cultura, nem esquecer ela. Ela é importante para a gente. Contamos com o apoio dos ilustres pares dessa Casa Legislativa para sua aprovação. Obrigada. Obrigada. Aplausos Agora, passo a palavra para o relator designado que vai ler o relatório e emitir o seu voto. Lembrando que Imbituba e Porto Belo se uniram por uma mesma causa. E Três Barras, que eu estou representando e também descanso, também vai fazer o mesmo parecer. ou seja, a gente se uniu e vai fazer o parecer o mesmo. Ela vai falar e eu vou cumprimentar com a fala dela. De autoria dos parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Tiradentes do município de Porto Belo e parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Engenheiros Anes Gualberto do município de Imbituba, o projeto de lei institui a Semana da Cultura Soriana no estado de Santa Catarina a ser realizada anualmente na terceira semana de agosto. Acompanha a preposição justificativa de praxe qual se depreende em síntese a importância da cultura soriana no estado de Santa Catarina e seu resgate histórico, tendo em vista que o litoral catarinense foi colonizado em sua maioria pela população de origem açoriana. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 2 de julho de 2018 e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi designada para relatá-la. Voto. Por força do disposto do artigo 215, parágrafo 1º e parágrafo 2º e artigo 24, inciso 9º da Constituição Federal, examinei a proposição quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juricidade, regimentalidade e técnica legislativa, não encontrando óbice a sua aprovação. Assim sendo, a Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 215, estabelece o Estado garantirá a todos pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e apro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Artigo 24, inciso 9. Compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim sendo, a Constituição Federal, conforme se verifica, o constituinte mostra-se preocupado em garantir todos os cidadãos brasileiros efetivo exercício dos direitos culturais. Ante o exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Deputada Francieli Siqueira. Antes da presidente se manifestar pela votação do parecer da deputada, é importante primeiro parabenizar as duas instituições de ensino, os dois partidos, que, com um acordo, resolveram apresentar o dia, a semana da cultura açoriana, muito prudente, muito legal. A consultoria legislativa identificou, em relação à semana catarinense da cultura açoriana, o dia da cultura açoriana. Já tinha uma lei que era do deputado Jaime Mantelli, e essa lei foi revogada na Consolidação, na lei 13.000 e... Alguém me recorda? 13.000? 12.900. O dia da cultura catarinense. Aí, a Assembleia Legislativa, todos os dias e todas as semanas que institui o dia da tradição gaúcha, o dia da cultura açoriana, eles fizeram uma revogação e, para consolidar, para facilitar a pesquisa, eles revogaram todas essas leis e criaram uma lei instituindo nos seus anexos o dia tal, a semana tal, e assim por diante. Acontece que, quando nós apresentamos, a consultoria apresentou para essas unidades escolares, eles acharam que um dia só, para tratar da cultura açoriana, é muito pouco. Como existe a semana da tradição farrupilha em Santa Catarina, a tradição gaúcha, se achou-se por bem, então, apresentar a semana, insistir na semana da cultura açoriana, principalmente o litoral de Santa Catarina, que tem uma extensão territorial muito grande, e nós sabemos que existe muito açoriano no nosso estado, não só na Grande Florianópolis, mas, como foi dito lá em Porto Belo, como se tem em Bituba, e vai lá para São Francisco e atravessa todo o nosso litoral, que é muito prudente. Então, para vocês compreenderem, já existia o Dia da Cultura açoriana, mas, no entanto, o Parlamento Jovem, da 24ª edição, está colocando, então, agora o relatório em relação à aprovação de uma semana, está certo? Então, o nosso presidente vai dar prosseguimento, mas que vocês entendam o que está ocorrendo e esse entendimento, porque, de repente, se perguntarem, mas esse dia já existia e foi revogado por uma lei que ainda existe o Dia da Cultura açoriana, na tentativa de consolidar. Então, existe o Dia da Cultura açoriana, só que aqui nós estamos aprovando ou não a Semana Catarinense da Cultura açoriana. Entendido? Tudo ok? Pode dar continuidade. Então, continuando, o cumprimento que a cultura açoriana, sem dúvida, é determinante para a colonização catarinense, uma vez que todo o processo iniciou com a chegada desses imigrantes vindo dos Açores. Salientamos a importância da instituição da Semana da Cultura açoriana no Estado, assim como as demais etnias, nas mais diversas regiões. No entanto, apesar de já ter sido aprovado como projeto de lei em 6 de 1 de 2002, o qual institui o Dia da Cultura açoriana, o mesmo é insuficiente para se difundir os múltiplos aspectos das influências e contribuições que essa trouxe para o Estado e sua história. Porém, vemos a necessidade de articular outras culturas igualmente importantes, enfatizando que não pode ficar limitada as escolas ao público estudantil, abrangendo a sociedade como um todo com a promoção de um evento maior, como, por exemplo, o Festival de Etenias de Santa Catarina. Discussão. De acordo com o inciso 7º, artigo 128 do Regimento Interno, concedo a palavra aos demais membros dessa comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todo que os deputados que acompanham essa sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido. No entanto, não poderão votar. Senhores deputados, membros da CCJ, pela aprovação vaticim permanecendo como está ou pela rejeição vatnão erguendo a mão. Resultado da votação do parecer do referido, projeto de lei. Declaro aprovado por unanimidade, projeto de lei que trata sobre a Semana da Cultura Assuriana. Convido o eminente deputado do município de Descanso para ler o projeto de lei que institui o dia em memória a coluna Prestes no estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Projeto de lei Institui o dia em memória a coluna Prestes no estado de Santa Catarina. Artigo 1º Fica instituído o dia em memória a coluna Prestes a ser comemorado anualmente no dia 2 de fevereiro no estado de Santa Catarina. Parágrafo único O dia estadual de que trata passa a integrar o calendário oficial de eventos no estado de Santa Catarina. Artigo 2º A comemoração do dia em memória a coluna Prestes deverão compreender atividades voluntárias que divulguem os propósitos estabelecidos por esta lei no sentido de ressaltar o protagonismo histórico e suas consequências. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa O presente projeto de lei visa instituir o dia em memória a coluna Prestes a ser comemorado anualmente no dia 2 de fevereiro no estado de Santa Catarina. Nesse sentido propomos a instituição de uma data estadual que faça referência a este importante acontecimento histórico cuja lembrança se faz notar até o mesmo nome do município de descanso local onde a referida coluna teria parado para descansar. Acreditamos que o dia em memória a coluna Prestes reaviva o protagonismo histórico do estado de Santa Catarina palco de importantes acontecimentos da vida nacional. Solicitamos assim aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei para que conste em nosso calendário de eventos o dia em memória a coluna Prestes do estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Agora passo a palavra para o relator designado que vai ler o seu relatório e emitir o seu voto. Boa tarde a todos. Parecer ao projeto de lei proposto pelo Parlamento Jovem institui o dia em memória a coluna Prestes no estado de Santa Catarina. Autores parlamentares jovens da escola de educação básica Itajubá do município de descanso. Relatório de autoria do Parlamento Jovem o projeto de lei objetiva de lei objetiva é instituir o dia em memória a coluna Prestes a ser comemorado anualmente no dia 2 de fevereiro no estado de Santa Catarina. Acompanhe a proposição justificativa de praxe propondo a instituição de uma data estadual que faça referência a este importante acontecimento histórico cuja lembrança se faz notar até mesmo o nome do município de descanso local onde a referida coluna teria parado para descansar. Acredito que o dia em memória a coluna Prestes venha reavivar o protagonismo histórico do estado de Santa Catarina palco de importantes acontecimentos da vida nacional. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 2 de julho de 2018 e no mesmo dia foi encaminhada a esta comissão de constituição e justiça onde fui designado para relatá-la. É o relatório. Voto. Em se tratar de Luiz Carlos Prestes um capitão militar que defendia a democracia o fim das fraudes eleitorais era contra o poder político nas mãos da elite agrária e também era contra o governo da República Velha que explorava as comandas mais pobres. Foi um dos idealizadores brasileiros a incentivar a população a se rebelarem contra o governo na luta pelos seus direitos e o fim da miséria e a injustiça social no Brasil. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo os direitos à vida a liberdade e a igualdade segurança e a propriedade. Prestes sempre se preocupou com a igualdade e a liberdade e no inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal diz que é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. No artigo 215 da Constituição Federal o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Por esses motivos significativos para o Estado catarinense sejamos claros com nós mesmos caros deputados que se não fosse os militantes como Carlos Prestes talvez não estaríamos vendo essa gigantesca e vasta liberdade de imprensa. Ante o exposto no âmbito dessa comissão voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala de comissão deputado jovem de Nilson Piker Costa Discussão de acordo com o inciso 7º artigo 128 do regimento interno concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator. Esclarecemos a todos que os deputados que acompanham essa sessão poderão se manifestar sobre o projeto de lei que está sendo discutido no entanto não poderá votar. Senhores deputados membros da CCJ pela aprovação vote sim permanecendo como está ou pela rejeição vote não erguendo a mão. Resultado da votação do parecer do referido projeto de lei declara aprovado por unanimidade projeto de lei que trata sobre instituir o dia da memória em coluna preces do município de descanso. Agora a gente vai dar início às emendas constitucionais. Terminou os projetos de lei agora a presidente vai dar a análise das emendas constitucionais projetos de emendas constitucionais só fazer um parênteses quando o Armando esteve lá dando a instrução para os para os deputados ele falou que a PEC tinha que ter um exame do que? De admissibilidade. Vocês lembram disso? Um exame de admissibilidade. E o que que era o exame de admissibilidade? Armando você falou que era para analisar a questão do do artigo quinto os direitos fundamentais e as garantias. As cláusulas o que? Pétreas. Lembra que o Armando falou as cláusulas de pedra? Certo? Então, primeiro, quanto às emendas constitucionais, vai mudar um pouquinho a dinâmica do trabalho de análise da Comissão de Constituição e Justiça. Porque, quando se trata de PEC, primeiro se analisa admissibilidade. Está certo? Então, se faz um relatório, um parecer sobre admissibilidade. Aprovado a admissibilidade, qual é a admissibilidade? Os requisitos. Primeiro, tem que ter um número X de subscrições, de assinaturas. Quantas assinaturas nós tivemos? Tivemos mais do que 14? Sim, Armando, tivemos mais de 14. Então, além do requisito de assinatura, também temos que ver, então, essa situação que vai ser posta na leitura seguinte da deputada, que a consultoria já, no auxílio dos deputados, porque, como vocês viram, os deputados, eles não têm somente uma assessoria, tem a consultoria legislativa que presta o assessoramento na elaboração de pareceres. E, nesse sentido, a consultoria, junto com a coordenadoria das comissões, já fez um parecer prévio sobre a admissibilidade que os deputados tomaram ciência e vão dar prosseguimento sobre a admissibilidade. Após a aprovação da admissibilidade, vocês vão notar que parece tudo a mesma coisa, mas não é. Aí vai ser discutido uma outra coisa, não mais a admissibilidade. Vai ser discutido o quê? o mérito, o mérito das propostas de emenda à Constituição. Vocês entenderam? Então, primeiro, agora, neste momento, a presidente vai iniciar o processo de análise das duas PECs, sendo que admissibilidade em primeiro lugar. Logo em seguida, vai ser o mérito. Ok? Pois não. Convido o eminente deputado do município de Rio Rufino para ler a emenda constitucional que acrescenta inciso 11º ao artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina, visando que a contratação de professor substituto ficará condicionada à habilitação específica da disciplina a ser lecionada. Proposta de emenda à Constituição do Estado. Acrescenta do inciso 11º ao artigo 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 1. Fica acrescido o inciso 11º ao artigo 123 da Constituição de Santa Catarina, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 123, inciso 11º. A contratação de professor substituto ficará condicionada à habilitação específica da disciplina a ser lecionada. artigo 2. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. A presente proposta de emenda à Constituição estadual pretende exigir a contratação de professor substituto à habilitação específica a ser lecionada. Entendemos que é necessário adequar o texto constitucional, eis que há muitos professores que estão dando aula sem ter a habilitação específica da sua área. Com isso, a grande prejudicação que traz isso são para nós, alunos, estudantes, porque isso acarreta o prejuízo de não poder ter o conhecimento suficiente que eles passam para nós. E quem perde somos nós, o nosso Estado de Santa Catarina. agora passa a palavra para o relator designado que vai ler seu relatório e emitir o seu voto. Aparecer a proposta de emenda à Constituição. Acrescenta em inciso décimo primeiro ao artigo 163 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Autor, Parlamentares Jovens da Escola de Educação Básica de Alma Bento do município Rio Rufino. Relator, Franciele Siqueira. Relatório, cuida-se de proposta de emenda à Constituição, tendo como primeiros subscritos os parlamentares jovens da Escola de Educação Básica de Alma Bento do município de Rio Rufino e firmada também por vários parlamentares visando acrescentar o inciso décimo primeiro ao artigo 163 da Carta Política Estadual conforme segue. Artigo 163 O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de inciso décimo primeiro a contratação de professor substituto ficará condicionada à habilitação específica da disciplina a ser lecionada. Na exposição os motivos acostados à Folha 03 estão aduzidas às razões que levarão à proposição em causa das quais destaca-se a seguinte Entendemos que é necessário adequar o texto constitucional eis que há muitos professores lesionando sem habilitação específica acaretando um enorme prejuízo à qualidade educacional É o relatório Voto Analisando o texto legal proposto observa-se que a intenção dos parlamentares é acrescentar ao dispositivo constitucional que pretende exigir a contratação de professor substituto ficará condicionada à habilitação específica selecionada Com efeito inicialmente cabe a esta comissão de acordo com o artigo 265 do regimento interno desta casa de leis apreciar preliminarmente a propositura quanto a sua admissibilidade assim fazendo verifico de pronto que restou cumprido um dos requisitos constitucionais a admissibilidade das propostas de emenda à constituição vale dizer aquele a que se refere ao artigo 49 inciso 1 da constituição estadual reduzido no artigo 264 do regimento interno vez que a presente proposta vem subscrita por mais de 14 parlamentares folha 02 também inexistem o estado as limitações circunstanciais a tramitação das propostas de emenda à constituição enunciados no parágrafo primeiro do artigo 49 da constituição estadual quais sejam intervenção federal estado de sítio ou estado de defesa finalmente registra-se que quando as limitações materiais para o prosseguimento do feito nos termos do artigo 49 parágrafo quarto inciso 1 e 2 da constituição estadual e o artigo 268 inciso 1 e 2 do regimento interno o texto proposto não fere o princípio federativo nem atenta contra a separação dos poderes diante do exposto voto pela admissibilidade da proposta de emenda à constituição em tela no âmbito deste colegiado sala de comissão deputada jovem Francieli Siqueira vocês observaram que foi admissibilidade ok agora a presidente vai pedir para o deputado ler o mérito são duas coisas distintas pois não deputado parecer a proposta de emenda da constituição acrescendo no inciso 11º do artigo 163 da constituição de sábio de santa catarina autor parlamentar e jovens da escola de educação básica de jauma bento do município de rio rufino relator parlamentar jovem rafael felipe relatório apresenta e proposta de emenda à constituição da autoria dos parlamentares jovens da escola de educação básica de jauma bento do município de rio rufino e firmada também por vários parlamentares visando a acrescentar o inciso 11º no artigo 163 da carta política estadual conforme segue artigo 163 o dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de inciso 11º a contratação de um professor substituto ficará condicionada à habilitação específica da disciplina selecionada a matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 2 de julho de 2018 e no mesmo dia encaminhada a esta comissão de constituição e justiça no âmbito da qual fui designado relator nos termos do artigo 128 inciso 6º do regimento interno deste poder na reunião desta comissão realizada no dia 3 de julho de 2018 foi aprovada a admissibilidade da proposta de emenda à constituição no âmbito deste colegiado por redistribuição foi designado relator no âmbito deste colegiado conforme estabelece o artigo 128 inciso 6º do regimento interno da LESC é o relatório voto este órgão fracionário tem por objeto nesta fase processual análise da proposição sobre os aspectos estatuídos no artigo 266 combinado com os artigos 72 inciso primeiro e 142 inciso primeiro do regimento interno ou seja da constitucionalidade da legalidade juridicidade regimentalidade e técnica legislativa entendemos quanto ao mérito que esta ação reflete uma melhoria na escola dos professores que irão substituir outros eis que há muitos professores lecionando sem habilitação específica acarretando um enorme prejuízo à qualidade educacional é fato professor qualificado tem sido apontado como um dos fatores favoráveis à melhoria da qualidade do ensino no Brasil estudos sobre o assunto ressaltam a sua importância considerando-a como variável que tem impacto diferencial no rendimento da aprendizagem dos alunos ante o exposto voto pela aprovação da proposta emenda à constituição em tela sala de comissão deputada do jovem Rafael Felipe discussão de acordo com o inciso 7º artigo 128 do regimento interno concedo a palavra aos demais membros desta comissão por até 5 minutos para manifestarem sobre o parecer do relator esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre a emenda constitucional que está sendo discutido no entanto não poderá votar cumprimento a todos os presentes também só queria esclarecer um negócio que surgiu uma dúvida entre alguns deputados que leram a nossa proposta é que os professores efetivos quando eles vão fazer o concurso público para passar para se efetivarem no edital eles necessitam ser cursados naquela matéria designada para poder se efetivar certo só que às vezes eles ficam doentes alguma coisa eu posso especificar uma licença maternidade de 6 meses e nesse tempo vai ter um professor a CT um substituto nisso muitas vezes a gente tem professores não qualificados e a gente acaba não tendo aula nós não temos aula e nós somos totalmente prejudicados por conta disso então é um incentivo para as pessoas que querem ser a CT que tem oportunidade de trabalhar como professor em substitutos eles se formarem se dedicarem a ter essa formação específica então muitas vezes a gente pode pensar mas não tem professores para isso no momento como é que eles vão contratar se não tem pessoas como é que eles vão contratar mas é um projeto para o futuro que incentiva as pessoas a cursarem para poderem participar desse projeto essa é a minha palavra obrigado Antigamente não há muito tempo atrás existia na verdade difícil acesso alguns professores aí lembram de repente esse professor substituto eu vejo sim que a gente pena mais os lugares mais interior e coisa assim que também fosse feito junto com essa lei esse difícil acesso que o professor habilitado teria um difícil acesso para ir até lá dar essa aula porque às vezes não compensa muitas vezes isso e o professor acaba indo para outro ramo que voltasse aquela lei que já existia do difícil acesso para o professor e outras condições a mais que também tinha algumas coisas quando ele tinha que se deslocar de uma certa distância tinha auxílio transporte e tudo mais e foi cortado tudo isso de repente dá para se repensar e colocar aí junto algumas coisas assim para que isso seja pensado juntamente certo? Alguém quer fazer mais um uso da palavra? também a professora falou a gente vê muito no caso de professor lá onde eu moro que é a gerência de Itajaí professor que é de Itajaí dando aula em Porto Belo e professor de Porto Belo dando aula em Itajaí além disso aumentar a despesa do Estado com o vale-transporte ainda causa um transtorno muito grande para o professor quando o professor poderia que mora em Porto Belo estar dando isso na mesma matéria acontece isso professor de vamos dizer de sociologia lá de Itajaí para vir eu acho que também deveria ser colocado que o ACT poderia fazer essa troca quando pega a aula porque no caso quando acontece o leilão das aulas do ACT às vezes as vagas entram depois entram antes e eu acho que os efetivos a gente pode fazer a remoção e os ACT não tem esse direito eu acho que poderia isso é bom até para o aluno porque tem muito professor que acaba chegando atrasado depois acaba desistindo das aulas o aluno fica sem até contratar outro professor então não sei eu acho que também poderia ser recomendado isso daí para que o ACT pudesse fazer essa remoção também pelo menos durante o ano que ele está dando aula boas contribuições lembrando que nós temos a lei complementar 170 que trata da educação e essas propostas deveriam fazer parte da lei complementar 170 aqui nós estamos falando de emenda constitucional é muito forte tanto é que é um coro muito privilegiado em que sentido para apresentar são 14 assinaturas que foi apresentado mas para aprovar lá no dia do plenário aqui na comissão da Constituição e Justiça nós estamos agora está sendo deliberado e depois ele vai diretamente para o plenário lá no plenário nós vamos ter que ter um coro de no mínimo 24 votos para aprovar a PEC vocês lembram disso que é um coro altamente privilegiado vou passar aqui a palavra que o professor também quer fazer o uso dela bem ouvindo aí as os apoios dos professores percebo que realmente é bem relevante mas essa nossa proposta parlamentar os alunos criaram lá na escola levantaram essa ideia e conversando com colegas da região a gente percebe realmente que o Estado não está assumindo o compromisso com a educação isso a gente claro nós professores já estamos assim tristes desmotivados com todas essas palavras que nossos colegas nos relataram então assim essa proposta vem ao encontro mostrar ao Estado que fique um pouco mais perto da educação que tenha esse comprometimento com a educação pois nós sabemos que realmente o que os alunos aqui principalmente o deputado Olegário passou é que não tem aula não é que não esteja alguém na sala de aula é que não está tendo aula daquela disciplina que ele está assumindo ali que deveria ser o professor às vezes está na sala de aula mas não está sabendo passar as questões que deveria estar passando daquela disciplina quanto o professor e isso pelo que nós estamos percebendo e conversando também com os deputados com nossos alunos aqui é todo o Estado de Santa Catarina e ainda a gente percebe que a governança do Estado diz que há qualidade nós professores até estamos quietos quanto a isso mas os alunos já não estão deixando mais barato percebam que essa proposta vem com essa força e vem de encontro com a indisposição do Estado de não estar fazendo quanto deveria fazer então eu percebo que todos esses comentários dos nossos colegas são relevantes mas é para que o Estado realmente cumpra com a sua obrigação que está na Constituição Federal na Constituição do Estado afirmando que é o direito do cidadão à educação e outros assuntos bem então eu vejo que é relevante deve ser aprovado mas se for para pensar como os colegas citaram pode até ser quem sabe melhorada a proposta né prosseguimento senhores deputados membros da CCJ pela aprovação vote sim permanecendo como está ou pela rejeição vote não erguendo a mão resultado da votação do parecer da referida emenda constitucional declaro aprovado por unanimidade a emenda constitucional que trata sobre a contratação de professor substituto uma salva de palmas que foi aprovado a emenda constitucional e vamos para a última PEC convido o eminente deputado do município de Campos Novos para ler a emenda constitucional que acrescenta inciso 6º ao artigo 164 da constituição do estado de Santa Catarina para instituir o programa de orientação vocacional muito boa tarde a todos propostas de emenda à constituição do estado acrescenta o inciso 6 ao artigo 164 da constituição do estado de Santa Catarina artigo 1 fica acrescido o inciso 6 ao artigo 164 da constituição do estado de Santa Catarina que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 164 a lei complementar que organizar o sistema estadual de educação fixará observada a lei de diretriz e base da educação nacional os conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio de maneira a assegurar além da formação básica inciso 1 a promoção dos valores culturais nacionais e regionais inciso 2 programas visando a análise e a reflexão crítica sobre a comunicação social inciso 3 currículos escolares adaptados às realidades dos meios urbano rural e pesqueiro inciso 4 programação de orientação técnica e científica sobre a prevenção de drogas a proteção do meio ambiente e a orientação sexual inciso 5 conteúdos programáticos voltados para a formação associativa cooperativista sindical e seria crescido o inciso 6 programa de orientação vocacional dentro das escolas públicas e particulares do estado de santa catarina é importante destacar que a orientação vocacional consiste num processo de direcionamento do indivíduo para a formação que abrange melhor suas características incluindo uma preparação para a prática e progressão em tal ocupação não podemos negar que o autoconhecimento para a escolha profissional é de suma importância para o jovem que por meio de uma orientação vocacional bem planejada e eficiente atinge a maior segurança em seu processo de escolha gerando assim perspectivas melhores de sucesso no futuro essa proposta de emenda à constituição foi pensada não para que o jovem saia do ensino médio com um trabalho específico para ele mas sim uma área de estudo que ele já possa meio que estar ligado então no caso de primeiro a terceiro ano seriam realizadas atividades diferentes então o ensino médio inteiro do jovem ele já teria uma preparação para o futuro para o mercado de trabalho revisando o que eu falei ele não vai sair a gente não quer que ele saia com trabalho fixo até porque quando você entra no primeiro ano você tem uma pode ter uma posição totalmente diferente do que você vai estar no terceiro então logo quando você sai do terceiro ano digamos assim que nessa semana vocacional aconteçam feiras feiras de vocações aconteçam pré-vestibulares no terceiro ano e aí esse aluno como foi lido ali ele já estaria bem mais preparado para absorver o mercado de trabalho e já saberia mais ou menos o caminho que ele possa seguir seria isso agora passo a palavra para o relator designado que vai ler o seu relatório e emitir o seu voto boa tarde a todos novamente faço parecer a proposta de emenda à constituição acrescenta inciso 6 ao artigo 164 da constituição do estado de santa catarina autor parlamentares jovens da escola de educação básica paulo blase do município de campos novos relatório cuida-se de propostas de emenda à constituição tendo como primeiros subscritores os parlamentares jovens da escola de educação básica paulo blase no município de campos novos e firmado também por vários parlamentares visando acrescentar inciso 6 ao artigo 164 da carta política estadual nos seguintes termos artigo 164 a lei complementar que organizar o sistema estadual de educação fixará observada a lei de diretrizes e bases de educação nacional os conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio de maneira a assegurar além da formação básica inciso 6 programa de orientação vocacional na exposição de motivos acostado na folha 3 e são aduzidas as razões que levarão a proposição em causa das quais destaca-se a seguinte não podemos negar que o autoconhecimento para a escola profissional é de suma importância para o jovem que por meio de uma orientação vocacional bem planejada e eficiente atinge a maior segurança em seu processo de escolha gerando assim perspectiva melhores de sucessos no futuro é o relatório voto analisando o tema legal proposto observa-se que a intenção dos parlamentares é acrescentar o referido dispositivo constitucional podendo incluir a orientação vocacional como obrigatório nas escolas catarinenses como bem salientam os autores a orientação vocacional consiste no processo de direcionamento do indivíduo para a formação que abrange melhor suas características incluindo uma preparação para a prática e progressão em tal ocupação com efeito inicialmente cabe a esta comissão de acordo com o artigo 265 do regimento interno desta casa de leis apreciar preliminarmente a propositura quanto a sua admissibilidade portanto verifico de pronto que restou cumprido um dos requisitos constitucionais a admissibilidade das propostas de emendas da constituição vale dizer aquele que se refere ao artigo 49 inciso 1 da constituição estadual reproduzido do artigo 264 do inciso 1 do regimento interno vez que a presente proposta vem subscrita por mais de 14 parlamentares também inexistente no estado as limitações circunstanciais a tramitação das propostas de emenda à constituição enunciadas no inciso 1 do artigo 49 da constituição estadual quais serão intervenção federal estado de sítio ou estado de defesa finalmente registra-se que quantas limitações materiais para o prosseguimento do feito nos termos do artigo 49 inciso 4 1 e 2 da constituição estadual e artigo 268 inciso 1 e 2 do regimento interno o texto proposto não fere o princípio federativo nem atenta contra a separação dos poderes diante do exposto voto pela admissibilidade da proposta de emenda à constituição em tela no âmbito deste colegiado sala da comissão deputada jovem Sabrina Gomes dando continuidade Evelyn por favor parecer a proposta de emenda à constituição acrescenta inciso 6 ao artigo 164 da constituição do estado de santa catarina autor parlamentares jovens da escola de educação básica Paulo Blase do município de Campos Novos relator parlamentar jovem Evelyn Nátaly de Matias relatório a presente proposta de emenda à constituição de autoria dos parlamentares jovens da escola de educação básica Paulo Blase no município de Campos Novos e firmada também por vários parlamentares visando acrescentar inciso 6 ao artigo 164 da carta política estadual nos seguintes termos artigo 164 a lei complementar que organizar o sistema estadual de educação fixará observada a lei de diretrizes e bases da educação nacional os conteúdos mínimos para o ensino fundamental em médio de maneira a segurar além da formação básica inciso 6 programa de orientação vocacional a matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 2 de julho de 2018 e no dia seguinte encaminhada a essa comissão de constituição e justiça no âmbito da qual fui designada relatora nos termos do artigo 128 inciso 6 do regimento interno desse poder na reunião dessa comissão realizada no dia 3 de julho de 2018 foi aprovada a admissibilidade da proposta de emenda à constituição no âmbito desse colegiado por redistribuição fui designada relatora no âmbito desse colegiado conforme o artigo 128 inciso 6 do regimento interno da LESC é o relatório voto esse órgão fracionário tem por objeto nessa frase processual a análise da proposição sobre os aspectos estatu desculpa estatuídos no artigo 266 combinado com os artigos 72 inciso 1 e 142 inciso 1 do regimento interno ou seja da constitucionalidade legalidade juridicidade regimentalidade e técnica legislativa na verdade a decisão em relação a qual atividade seguir começa geralmente no fim do ensino médio com a proximidade do vestibular é nessa época que os pais professores parentes e amigos começam a querer saber qual será a profissão escolhida por conta das inúmeras possibilidades e anseios a decisão se torna uma verdadeira saga muitos já possuem uma predileção uma predileção desde pequenos outros ficam em dúvida entre uma ou outra profissão já alguns não fazem a mínima ideia do que querem fazer para todos os casos o processo de autoconhecimento é essencial é indispensável que a adolescente consiga definir os traços da sua personalidade suas aptidões habilidades e gostos pessoais que definirão os caminhos a serem trilhados portanto entendemos quanto ao mérito que a epigrafada emenda constitucional justifica-se na medida em que o autoconhecimento para a escolha da futura profissão é de fundamental importância para o jovem que por meio de uma orientação vocacional bem planejada e eficiente atinge a maior segurança em seu processo de escolha ante o exposto voto pela aprovação da proposta de emenda constituição em tela sala da comissão deputada jovem evilina de matias relatora discussão de acordo com o inciso 7º artigo 128 do regimento interno conceda palavra aos demais membros desta comissão por até cinco minutos para manifestar 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 sobre o parecer do relator esclarecemos a todos que os deputados que acompanham esta sessão poderão se manifestar sobre a emenda constitucional que está sendo discutida no entanto não poderão votar sim ele vai pegar o microfone bom primeiramente boa tarde a todos nota-se a importância da orientação vocacional através dos seguintes dados do censo de educação superior de 2011 revela que houve 3.632.374 de matrículas e 1.243.670 de ingressos e 522.928 de concluentes no ensino superior no referido ano isso confirma que o número de matrículas de ingresso é muito superior ao número de concluentes entre as diversas variáveis que poderiam explicar essa diferença e são as pessoas que desistiram do curso por insatisfação com a sua escolha obrigada gostaria de pedir a palavra também eles debateram bastante essa questão foi a principal dúvida dificuldade deles com relação a orientação vocacional eles precisavam encontrar uma maneira de ajudar os demais jovens a ter na escola pública e também privada a privada tem uma segurança maior mas a pública fica a desejar com relação a isso que eles tivessem uma segurança no terceiro ano do médio do que escolher do que fazer então eles colocaram dividido inclusive quando eles conversaram em três níveis no primeiro ano do médio eles teriam um teste vocacional que seria obrigatório na escola no segundo ano do médio eles teriam uma feira de profissões então eles teriam eles conheceriam as profissões diversas que existem para ter uma noção maior e no terceiro eles teriam a questão do simulado para o Enem para o vestibular aulão que seriam preparatório realmente para o que eles decidiram já estariam decididos no terceiro ano do médio e eles teriam essa então preocupação maior com isso é só acrescentando o importante aqui é salientar que está fica constando no texto da emenda constitucional o exame vocacional que é importante que conste isso a regulamentação de todo conforme bem disse os deputados e a professora vai ficar numa regulamentação pelo conselho estadual de educação que fará daí conforme os ditames ou conforme bem os técnicos lá da secretaria dispuserem sobre o assunto está certo? É bem sobre a orientação vocacional eu gostaria ouvindo e lendo um pouco também a respeito eu gostaria de falar sobre um pouco da minha história a respeito dessa da falta de orientação educacional na escola principalmente na escola pública eu percebo assim agora com o professor que um projeto desse tem uma grande valia pois vai ajudar também a combater a desigualdade porque a escola pública supostamente está os estudantes os nossos alunos com a menor renda e com isso eles já têm um prejuízo ou não têm o poder de estar em um local onde venha ter uma melhor orientação vocacional eu digo foi por mim porque eu passei no vestibular para psicologia aqui na UFSC mas eu fiz porque eu achava bonito não tive uma orientação achava bonito e o pessoal de branca eu quero ser um psicólogo vim para a UFSC estudei uma fase fiquei um ano praticamente meu pai queria agronomia também não conhecia bem fui para agronomia fiquei lá dois quase três anos na agronomia depois que fui ver decorrer todo esse tempo entrei na área da educação então vejo assim de suma importância a orientação vocacional porque vai principalmente na escola pública onde a grande maioria como já afirmei não tem uma constituição principalmente econômica para poder buscar outros caminhos então vejo assim de suma importância realmente que seja aprovado que seja que vê com bons olhos pois vai ajudar bastante no desenvolvimento tanto social quanto econômico e intelectual do nosso estado senhores deputados membros da ccj pela aprovação vaticin permanecendo como está ou pela rejeição vaticinão erguendo a mão resultado da votação do parecer da referida emenda constitucional declaro aprovado por unanimidade e a emenda constitucional que trata sobre instituir o programa de orientação vocacional dos parlamentares jovens da escola de educação básica Paulo Blass do município de Campos Novos agora finalizo com as amendas constitucionais e retornaremos no dia seguinte gostaria de agradecer a todos pela participação muito obrigada salva de palmas muito bem dirigidos os trabalhos pela nossa presidente dirigiu dignamente e agora nós faremos a pausa para o café e temos a pauta para realizar o dia de hoje o dia de hoje quer conversar com o dia